Hoje minha fala, senhor presidente, vai ser sobre uma prestação de contas que eu e o Lucas fizemos sobre a nossa viagem à Brasília na semana passada com um grupo dos vereadores da Comissão do Parlamento Metropolitano de Piracicaba. Nós estivemos em praticamente 20 pessoas representando 13 cidades da nossa região metropolitana. Temos algumas fotos, nessa foto é com o ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República e com o secretário nacional da Juventude, Ronald Sorriso, em que nós entregamos a eles documentos de políticas públicas para a juventude de nossa região metropolitana e de todas as 24 cidades que compõem a região, entre elas Santa Gertrudes, que os dois atenderão com enorme prazer e solicitação. Também tivemos reuniões no Ministério da Cidade, onde fomos atendidos na Secretaria Nacional de Habitação e Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Estivemos no Ministério do Turismo, onde apresentamos demandas da nossa região a nível de turismo local, religioso, turismo rural. Estivemos também conversando no Ministério do Trabalho e Emprego, onde foi apresentada a Escola do Trabalhador 4.0, que são 5 milhões de vagas em cursos gratuitos para todas as idades. Estivemos no Ministério da Cultura, conversando e entendendo melhor sobre as leis de fomento à cultura, principalmente a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Estivemos na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conversando com o secretário de Relações Institucionais, que é uma pessoa com deficiência, cego, muito atuante, funcionário de carreira. Fomos atendidos pelo ministro de Portos e Aeroportos, ex-governador do Estado de São Paulo, ministro Márcio França, que nos atendeu, onde nós levamos a demanda de um aeroporto regional para a região metropolitana. E o ministro falou que já está previsto isso, porque três cidades almejam, Rio Claro, Piracicaba e Limeira. Mas nós fizemos o pedido justamente para Limeira, pelo entroncamento das três rodovias principais do Estado de São Paulo, a Rodovia Bandeirantes, a Anhanguera e a Washington Luiz. Também tivemos um encontro com a deputada Tabata Amaral e a deputada Andréia Werner. A deputada Tabata... Desculpem, a deputada Andréia Werner, ela é deputada estadual e ela é a primeira deputada do Brasil com transtorno do espectro autista. Ela luta pela causa, por causa do filho, que é autista, e recentemente ela foi diagnosticada com autismo. Também nos encontramos com o ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, onde foi apresentado o que cada município tem de recursos a serem recebidos. O nosso município de Santa Gertrudes, ele tem ainda para receber, através de emendas de todos os colegas, 2 milhões e 300 de emendas para virem para o nosso município, que foram solicitações de todos os vereadores com os seus deputados. Também passamos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, onde levamos as demandas próprias do nosso município para o deputado Rodrigo Gambale e para o deputado Ricardo Silva. E um dado interessante, que o deputado Ricardo Silva é filho do deputado estadual Rafael Silva, que foi o deputado que denominou Santa Gertrudes como capital estadual das cerâmicas de revestimento. Também levamos um ofício ao senador Giordano, pedindo emendas para o nosso município.